Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Magno Solari e hoje nós vamos desenhar o Todoroki. Então eu vou mostrar o processo completão de como desenhar o Todoroki, né? Ele vai estar de frente assim com aquela expressão de mal que ele tem. E esse vídeo ele foi da live que eu fiz, né? Então eu vou deixar no card pra vocês poderem assistir, quem quiser assistir completo, né? Pra ver o processo em tempo real desde o começo. É só clicar aí no card aí que dá pra vocês acompanharem. Então, sem demorar muito, bora pro vídeo! Bom, vamos começar então o nosso desenho do Todoroki. Eu sempre começo aqui, pra quem já é do canal já sabe, que a gente começa fazendo um círculo. Divide esse círculo ao meio, depois a gente vai pegar a parte de baixo, dividir ao meio novamente. E depois a gente vai fazer uma linha na vertical pra definir o tamanho do queixo, né? Aí a gente vai fazer o contorno do rosto, que é muito importante. Dividir os três espaços ali que a gente tem dos olhos, né? Que são três espaços. Aí sim a gente vai poder começar a fazer os detalhes e colocar as características de cada personagem. O Todoroki, ele tem o olho um pouco mais achatado, né? Um olho mais fininho. E ele sempre anda com a expressão assim meio de mal, né? Então a gente precisa ficar atento a essas características dos personagens, que é realmente o que define. Bom, eu gosto de fazer um rascunho, mais ou menos do cabelo, pra eu ter uma noção de como é que vai ficar. E depois eu venho fazendo um acabamento. Então eu faço algo mais rabiscado, né? E mais pra frente, vocês vão ver que eu vou dar uma arrumada. Feito essa parte do cabelo, né? Vou começar a marcar a parte da roupa, que é importante, né? A gente saber também o quanto que vai cabelo do nosso personagem no espaço que a gente tá desenhando. Se for no digital, é mais simples, né? Se for no papel, a gente precisa tomar mais cuidado, porque é ruim ficar apagando. Bom, terminei de fazer esse rascunho, agora eu venho dando uma limpada no meu desenho, porque é importante. Eu gosto de fazer com os primeiros traços bem rabiscados, pra ficar aquela coisa mais solta, né? Mais gostoso de desenhar, não ficar se importando tanto com os detalhes. Depois que eu dei aquela reforçadinha lá, eu venho marcando as sombras, né? O jogo de luz e sombra, pra que o meu personagem comece a ganhar volume, né? Profundidade. Como o Todoroki tem ali o cabelo de duas cores, depois eu defino isso daí, tá? Não vou fazer essa marcação inicial ainda. Agora eu vou dar aquela refinada final, né? Do nosso personagem. Porque assim, mesmo depois do primeiro rascunho, às vezes a gente precisa ajustar algumas coisas, né? Isso se vocês assistirem a live, vocês vão ver em tempo real como é mais fácil, né? Então eu já deixei lá no card, pra quem quiser ver. Vou deixar nos comentários aqui, na descrição do vídeo, na verdade. Pra quem quiser, é mais fácil de ir lá na descrição e assistir o começo, tá? Aí é em tempo real, é mais fácil, dá pra acompanhar certinho, tá bom? Mas eu preciso dar uma refinada, né? E agora sim eu venho colocando os detalhes. Como eu quero que esse desenho, ele fique com o sombreado mais realista, né? Parecendo aqueles sombreamentos que a gente faz no realismo, né? Não vai ser um desenho realista. Mas com aquele estilo de sombreado. Então, eu tô vindo marcando ele com o lápis 6B, né? Lógico, como eu tô fazendo digital, é o brush 6B. Então, eu venho marcando as características dele ali, bem forte mesmo, com a cor preta. Já aproveitei também pra deixar marcado a mancha no rosto dele, né? Porque ele tem um lado manchado. Eu fui lá, confirmei se tava do lado certo. Se tá do lado certo, posso seguir tranquilamente. E eu sempre fico atento à sombra, tá? Nesse caso, eu tenho uma referência que eu usei. Mas eu quis adicionar um pouquinho mais de sombra. Então, às vezes eu vou testando como que ficaria o personagem se eu adicionasse mais sombra e menos, né? Porque se a gente pegar direto do anime, vocês vão ver que no anime, principalmente nos episódios que não são aqueles episódios principais, é um jogo de luz e sombra bem simplesinho que eles usam pra que possa render o anime também, né? Se eles colocarem jogo de luz e sombra daqueles top em todos os episódios, vai sair um episódio por temporada, né? Então, assim, pra esse desenho, eu quis dar uma caprichadinha no jogo de luz e sombra. Mais adiante eu vou mostrar pra vocês, mas eu preciso fazer o acabamento aqui primeiro da roupa. Aí sim a gente vai para a parte do sombreamento. Bom, na parte da roupa, ele tá com a roupa, né, tradicional do Todoroki. Então, não vai aparecer muitos detalhes aí, é mais simples mesmo. Então, já podemos seguir para a base, né? Então, assim, como é azul, eu vou fazer mais ou menos esse esquema de mangá mesmo. O que azul eu converti para um cinza escuro ali, porque o tom do azul é um azul mais escuro mesmo. Então, acho que esse cinza vai ficar legal. Mas também a gente pode mudar mais adiante se ficar muito escuro ou muito claro. Vou jogar o sombreamento ali dos olhos, né? Na verdade, agora é um sombreamento geral, né? Mas vou começar marcando dos olhos ali, que eu já marquei. E vou fazer as mechas do cabelo, né? Essas mechas acabam ganhando volume, se vocês perceberem, né? Como cada mecha que eu vou fazendo, ela vai dando um volume, uma profundidade a mais. E isso deixa o cabelo muito mais natural, tá? Então, faça o rascunho do cabelo, depois você vem finalizando as mechas. E não esqueça de fazer um jogo de luz e sombra legal para o seu desenho ficar bacana. Mesma coisa eu estou fazendo com o rosto agora. Vou vir jogando uma sombra mais marcada ali, né? Como se a luz estivesse vindo do lado esquerdo dele, né? O lado direito aqui do vídeo, onde está ali a bolinha da ilustrar. Como se a luz estivesse vindo dali, né? Então, ela vai fazer sombra do lado oposto, né? Lógico, sempre assim. Luz de um lado, sombra do outro lado. Tá bom? E vou terminar de marcar a roupa aqui. Para que depois eu possa vir adicionando outras camadas de sombreamento. Que vai ajudar aí o meu desenho a ficar com mais volume, tá? Lembre que sempre sombra é volume. E isso deixa o nosso desenho mais natural. Mais agradável. E também nível mais pró, né? Faltou um pedacinho do cabelo. O lado escuro do cabelo dele, né? Que eu acabei esquecendo de fazer. Vim marcando a roupa primeiro. Mas já estou vindo marcando ali. Agora sim, vou começar a segunda camada. Pode perceber como que ela já vai definindo. E o meu personagem começa a ganhar essa profundidade que eu estou falando aqui no vídeo, né? Também vou fazer esses rabiscos para que o meu desenho fique mais realista, né? Aquele cabelo bem riscadinho mesmo. Para ficar bem marcado. Para ficar bem legal. Tipo um... Acho que seria um semi-realista, né? Não dá para fazer um anime realista. Mas dá para fazer um acabamento realista. Do lado escuro, já passei ali também, né? Esses risquinhos para ficar marcado. E preciso vir jogando alguns detalhes com o airbrush. Para ficar um degradê mais suave, né? E também ajuda a marcar essa parte da roupa. Ó, repare que no pescoço ali já tinha uma sombra, né? No rosto ali também, ó. E eu venho jogando outra sombra por cima, né? Só que eu venho jogando e deixo ela com um degradê mais suave, né? Para ficar uma coisa que não fique tão marcado quanto a primeira camada de sombra que eu passei. Bom, praticamente chegando ao final do desenho aí. Agora é só os detalhes mesmo que precisa arrumar. Fiz alguns testes ali de luz e sombra. Uns testes de brush ali. Mas, no final, joguei uma retícula lá atrás para ficar bem com essa expressão de mangá mesmo. E acabei jogando um brilho, né? Repara que tem um brilho em volta dele que ajuda a dar todo o acabamento final do nosso desenho. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Gostei do resultado mesmo. E assim, coloca nos comentários lá qual personagem que você gosta aí de anime que você gostaria de ver aqui no canal. E você que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Tá na hora de se inscrever que o vídeo vai acabar. Você que já é de casa, não deu like ainda, meu. Desce lá, dá um like. Ajuda o canal do professor aqui. Eu vou continuar desenhando alguns animes aqui. Eu tô até com o meu sketchbook aqui, ó. Porque, afinal, o quê? Tudo começa com um desenho. Valeu!